Book Hall de outubro. Só não está maior porque eu já piquei ele em algumas partes. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto. Esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira. Vamos para mais um book hall. Book hall de outubro, que era para ser bem maior. Eu economizei o tempo de vocês, que eu dividi em três partes. Eu fiz uma parte que eram de livros infantis, que eu recebi aqui, mostrei nove livros. Depois fiz uma parte onde eu mostrei os kits que chegaram da panaceia e do pacote de textos. Se já foram ao ar, eu deixo os links. Se não foram, assim que sair, eu deixo os links também. E agora ficaram só os avulsos, os livros soltos aqui. Então eu vou começar mostrando o livro que chegou do meu clube de assinatura, do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. É o livro que nós vamos ler agora em novembro. Diabolô, do Newton Rezende. Essa capa linda. Você consegue ver o detalhe, o que é que tem nessa capa? E que foi, para todos os assinantes do clube, o livro foi com autógrafo do autor. Eu estou gostando muito de poder fazer esse clube de assinatura, de ter esse grupo com vocês participando comigo, a gente se juntando para fazer essa compra coletiva. Porque, vejam só, esse aqui foram, eu acho que uns 34 livros que eu comprei direto do autor, de uma edição que foram feitas 150 cópias. Então, é uma compra significativa que ajuda bastante as pequenas editoras e os autores independentes. Então, acho muito legal poder contribuir com isso. E aí a gente forma um grupo legal para discutir o livro também, para conversar sobre o livro. São 30 e poucas pessoas lendo o livro e conversando junto. Isso é bem legal. A gente vai fazer uma live, alguma coisa para conversar sobre o livro também, um encontro via Zoom, essas coisas. Isso eu acho muito bacana. E sempre que possível é isso, é poder mandar o livro com autógrafo também. Então, eu estou sempre fazendo sorteio para vocês, para os assinantes do clube, fazendo sorteio de livros autografados. Então, quem tiver oportunidade, entra na página do Catarse, o link está aqui na descrição, para dar uma olhada e ver as opções de assinatura, tá bom? Se vocês quiserem fazer parte com a gente, vão ser muito bem-vindos, é muito, muito legal. Outro, um livro que chegou aqui, autografado para mim pela Cláudia, pela autora Cláudia Laje, O Corpo Interminável. Achei bem bonita essa capa. Este é um livro sobre mulheres durante e após a ditadura. Mulheres que escolheram estar lá em meio à luta. Não por terem sido envolvidas por homens como seus familiares, por vezes, preferem acreditar, mas porque sonharam com justiça e liberdade. Este é um livro que ousa tocar delicadamente em suas feridas e nos faz ver a ferocidade de um tempo que não se tornou passado. Porque continua doendo em muita gente e porque ainda existem os que têm a indecência de negá-lo. Nossa, achei bem legal o começo só dessa orelha, escrito pela Regina Dalcastanhe. Então, bem bacana, está aqui o livro da Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Gostei bastante de receber seu livro, gostei mesmo. A Penalux me mandou dois livros esse mês. Algum Amor, do Luiz Biagioni. É um romance bem curtinho. Diria que praticamente uma novela. Tem noventa e pouquinhas páginas, mas fácil de ler, sim. É um livrinho curto mesmo. E devo a eles um romance. Ricardo Soares. Esse aqui é um romance já bem maior. Trezentos e noventa páginas. Não conhecia o autor, mas eu confio bastante nas indicações do pessoal da Penalux, na produção deles. Então, se o pessoal dela me mandou, é porque eles acreditam nesses livros. Recebi da Companhia das Letras, milagre finalmente chegou alguma coisa da parceria da Companhia das Letras esse ano, que por causa da pandemia aí ficou bem abalada. Acho que esse é o segundo livro da Companhia que eu recebo esse ano. Esse aqui que eu queria bastante. Livro novo do Michel Laube. Solução de Dois Estados. Romance novo do Michel Laube na Parada. Você já leu Michel Laube? Autor que todo mundo tem que conhecer aí da literatura brasileira contemporânea. Esse aqui eu comprei mesmo. Marcel Proust sobre a leitura, seguido do depoimento de Celeste Albaretti. Então, um textinho do Proust sobre leitura. Então, eu fiquei interessado. Outro que eu comprei da Manuela Castro. A Praga. O Holocausto da Ranceníase. Histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil. Eu gosto desses temas que têm a ver com medicina. Outro que eu comprei é Crônica Brasileira Contemporânea. Uma antologia de crônicas organizada pelo Manuel da Costa Pinto. Grande crítico literário. Um cara que eu respeito bastante. Gosto bastante do Manuel da Costa Pinto. Então, aqui tem crônicas. Só pra vocês terem uma ideia. Tem crônicas do Carlos Heitor Coni, Lourenço Dia Féria, Inácio de Lola Brandão, Ivan Ângelo, Luiz Fernando Veríssimo, Marina Colassanti, Mário Prata, Domingos Pelegrini, Valcir Carrasco e Fernando Bonassi. Então, um time de peso. Esse aqui eu comprei também um livro fazia tempo que eu estava querendo. Diário de um Ladrão, Jean Genet. Escritor francês aí. E baseado na vida pessoal do autor. Então, preciso ler. Ah, esse aqui é muito bonitinho que eu recebi. Capa linda. Da Fabrina Martinez. Sabendo que és minha. Publicação aí do selo Jandaíra. Livro que foi selecionado pelo Proac. Então, um livro que tem selo do Proac. Já passou aí por uma seleção. Eu que estou torcendo aí pelo meu Proac. Estou concorrendo ao Proac esse ano. Esse livro eu recebi também. Recebi do autor. Tobias Gaede. Veio autografado pra mim. Com capinha dura, com fitilho, tudo. Depredador. Acho que é a autopublicação do autor. Está bem bonitinho. Ele tem... Ah, aqui fica mais fácil ver. Ele tem essa sobrecapa e tem aqui, ó. Depredador. Tobias Gaede. É um romance. Um romance, outro romance curtinho. Dá pra ler bem rápido. Tem 100 páginas, mas nessa página pequenininha. Então, fica aí. Obrigado, Tobias, por me enviar. Eu gosto bastante de conhecer autores novos. Essas publicações de... Autopublicações de qualidade. Acho bem legal. Recebi dois livros da Folhas de Relva. Folhas de Relva, do querido Alexandre Stout. Tenho recebido vários livros deles. Fico bem contente. Gosto muito do catálogo da Folhas de Relva. Logo, logo eu quero pôr um título deles no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Acho que é uma editora que merece ser prestigiada. E ele me mandou do Taylor Diniz. Só os diamantes são eternos. O Taylor Diniz tem 17 livros publicados já. E esse aqui, um romance aí dele. E esse aqui, da Paula Macedo Weiss, Entre Nós. Com orelha da Verônica Stiger. Então, bacana. Quero conhecer. Esse aqui, que a gente até pus em votação entre os membros de assinatura lá do clube. Para ver se entrava no clube. Agora em dezembro. Mas, segunda vez que eu ponho o livro do André. Eu quero muito ler os livros, pôr os livros do André no clube. Mas ele não ganhou na votação. Mas eu com certeza vou ler. Livro que eu estou bastante interessado. Morte Sul, Peste Oeste. Publicado pela Taverna. Que é outra editora que eu estou louco para pôr um livro no clube. E pode ser esse aqui mesmo. Porque eu tentei. O primeiro envio que a gente fez ia ser da Taverna. Mas aí não tinha quantidade suficiente. Então, mas agora esse aqui lançamento é. André Tim, que já foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Com o livro passado dele. E esse aqui, que é uma história super legal. Que tem como personagem principal um haitiano. Que vem para o Brasil. Então, estou muito interessado. Muito mesmo. Aí a Taverna me mandou também, junto com o livro do André. Berço de Judas, do Jefferson Assumpção. Tá? Então, outro romance aqui. Que vem, bem, bem interessante também. Muita coisa legal. Eu fico muito feliz, assim, quando eu... Como as editoras têm me prestigiar, me mandando livros de qualidade. Ah, eu falei que da companhia que tinha me mandado aquele livro lá, me mandou mais um. Acho que esse é o outro que eu falei que me mandaram dois. Ah, não. Esse é o terceiro, então. O terceiro livro que a companhia me manda esse ano. Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin. Tá? Então, livro de não-ficção dele. Eu acho que é o primeiro de não-ficção dele que eles publicam aqui. Bem bacana. Eu nunca li nada dele. Da Noss, da editora Noss, chegou esse livro aqui. Que provavelmente vai ser o livro que eu vou escolher para o Clube Plexi. No mês de novembro. Irmãos de Alma, David Diop. Livre vencedor do primeiro prêmio Goncourt Brasil. Irmão de Alma de David Diop. É uma reflexão particularmente pertinente sobre os males da guerra. Bem como uma profunda exploração da alma humana. O Leclésio que disse isso, tá? Prêmio Nobel de Literatura. E o Will, de Transgressão Literária, que não é prêmio Nobel. Mas leu e falou que é muito bom. Muito bom e me deixou muito interessado. Por causa do comentário do Will que eu pensei em pôr ele no clube. No Clube Plexi. Aí, esse aqui eu recebi da autora, da Marília Arnaldi. A Marília, que é minha seguidora. Ela é assinante lá do Clube de Literatura. E aí eu sabia que ela escrevia. E aí ela perguntou se podia me mandar o livro dela. É claro que eu quis receber Liturgia do Fim. Publicado pela Tordesilhas. Então, romance aí da Marília. Quero conhecer a escrita dela. Recebi da editora Instante, lançamento deles, o romance Demerara. Bernardo nasceu na Galícia, no norte da Espanha. Ainda criança, foi para um orfanato em Vigo. Onde estudou e perdeu a chance de se tornar padre. Depois de deixar a instituição, dez anos depois, segue uma vida errante, vivendo em pequenos golpes ao redor do porto. Em 1918, convencido por um amigo e precisando desaparecer da cidade por um tempo, embarca no vapor Demerara a caminho da América do Sul. Na mesma viagem que trouxe a pandemia da gripe espanhola para o continente. Então, aí um livro que mistura ficção e eventos históricos, do jeitinho que eu gosto. Aí recebi da editora Moinhos o livro novo do Marco Severo. Um dos nomes inventados para o amor. Uma novela do Marco Severo. Marco Severo, contista. Tem vários livros aí de contos. E agora se aventurando aí numa novela. Muito bacana. E por último, que eu recebi, livro do William Soares dos Santos, publicado pela Patois. Memórias de um triste futuro. Achei bem legal essa capa. Mais um romance aí brasileiro contemporâneo. Muita coisa bacana, né? Então é isso. Acabou. Acabou, tá bom, né? Chega já. Então tá bom. A gente se vê no próximo Book Raw, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.